E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é sobre o blog da Band dessa semana. E essa semana o blog foi bem simplesinho, então vamos falar logo sobre ele e depois eu vou falar sobre alguns vazamentos de datamine, sobre os jogos dos guardiões e sobre uma entrevista com a Band que rolou durante a semana. Mas vamos falar sobre o blog primeiro. Para começar, nós teremos bandeira de ferro novamente na semana que vem. E basicamente foi isso para o blog de hoje. Bem, nem toda semana dá para ter informações interessantes, né? Tudo bem, não foi só isso. Eles também falaram sobre o exótico Olhos do Amanhã, dizendo que as chances acumulativas de ganhar esse exótico na raid não estavam funcionando como deveriam. Mas a partir da próxima atualização, na semana que vem, eles vão consertar isso. Então as suas chances de ganhar esse exótico vão aumentar cada vez que você completar uma raid. Isso a partir da semana que vem, como já deveria estar acontecendo. Por falar nos Olhos do Amanhã, no próximo update eles também vão consertar o bug que fazia a arma causar menos dano do que deveria. Algo que começou no início dessa temporada. Ainda falando sobre consertos, os desafios de Osiris que tinham sido cancelados mais uma vez no último final de semana, vão voltar à normalidade a partir de hoje também. Vamos esperar que não surja nenhum exploit novo nessa semana. Bem, agora é realmente isso para o blog da semana. Porém, eu queria falar sobre outras coisas que rolaram durante essa semana e também algo que vai acontecer na semana que vem no jogo. Que é o fato de que teremos um novo assalto. Provavelmente o assalto será desbloqueado através da missão semanal dessa temporada, o que por acaso vem sendo bem legal termos essas missões semanais. As missões são meio repetitivas, mas ainda assim é bacana ver a história do jogo se desenvolvendo semanalmente. Eu elogiei isso na temporada das aparições, mas nessa temporada tá ainda melhor. A Band pode melhorar ainda, em deixar as missões menos repetitivas e tal. Mas é um grande passo na direção certa, com certeza. E de toda forma, a missão da semana que vem deve levar ao novo assalto. Vale só lembrar que esse assalto será exclusivo para quem comprou o passe de temporada, ao menos durante a próxima semana. Na semana seguinte, ele deve abrir para todos os jogadores. Então, se você comprou o passe, vai ter uma semana de exclusividade aí. Agora, vamos falar sobre uma entrevista que o Justin Truman, da Band, deu essa semana para o site Eurogamer. Nessa entrevista, perguntaram a ele se um dia vão colocar a expansão Renegados no cofre de conteúdo. No caso, se eles vão tirar a Cidade Onírica e a Orla Emaranhada do jogo. Da mesma forma como eles tiraram quatro planetas no final do ano passado. E o Justin nem hesitou de dizer que sim, a Renegados vai sair do jogo. Ele não disse quando, mas ele não deixou dúvidas de que ela vai sair. Eu só acho curioso a forma como a Band se comunica quando ela dá informações ruins. A ideia do cofre de conteúdo sempre foi, de acordo com eles mesmos, uma forma de evitar que o jogo cresça descontroladamente. O que eu, pessoalmente, sempre achei uma justificativa válida. Destiny ocupa muito espaço em consoles. E vamos ser honestos, em PCs também. Então não dá para o jogo crescer para sempre. Eu até vi gente dizendo que não, era só comprar HD externo. Mas a galera já reclama de gastar com temporadas e expansões o tempo todo. Imagina dizer para a galera que eles têm que comprar um HD externo a partir de agora para poder jogar Destiny. Não ia rolar, né? Enfim, essa era a desculpa oficial, certo? Eu não tô doido. Essa sempre foi a desculpa, né? Bem, eu vou ler exatamente o que o Justin Truman disse sobre tirar Renegados do jogo. Abre aspas. Eu acho que da mesma forma que não queremos oito raids no jogo, é a mesma coisa com histórias. Nós não queremos que novos jogadores entrem em Destiny e que tenham cinco histórias que eles possam jogar. E em alguma delas o Uldren é um mocinho e nas outras o Uldren é um vilão. E não fica claro qual é a ordem que você precisa jogar elas. Nós queremos curar a experiência. Fecha aspas. Ok. Claro. Faz todo sentido. Inclusive isso é normal até. A Marvel, por exemplo. Quando ela lançou o Wandavision recentemente, você não soube, eles deletaram todos os filmes da Marvel antes de Vingadores 2. Porque afinal as pessoas são idiotas demais para entender que a Wanda era uma vilã antes, não é? Todo mundo é idiota demais para entender como histórias funcionam. E sem contar que não queremos oito raids no jogo. Por que não? Quem é que não quer oito raids no jogo? Ah, na boa, Bundy. Volta para a desculpa anterior. Você quer curar a experiência com o conteúdo que a gente pagou. Isso porque eles decidiram que novos jogadores são burros demais para entender uma simples progressão de história. Ai ai viu. Porém eu tenho que dizer que o Luke Smith tinha dito há um tempão atrás que eles só tirariam conteúdo do jogo se o conteúdo estivesse grátis há um tempo. E se eu não me engano, Renegados ainda é conteúdo pago. Então talvez Renegados fique grátis no futuro próximo antes de sair do jogo. Ou não, né? Eles mudam bastante de ideia por lá. De toda forma, vamos à última informação do vídeo. Um datamine que rolou sobre os jogos dos Guardiões desse ano, que vai ser nessa temporada. Vazou essas imagens mais próximas das armaduras dos Jogos dos Guardiões. O pessoal tá dizendo que essas armaduras parecem a armadura dos Power Rangers. Mas olhando melhor nessas imagens, não parece tanto. Eu acho que é mais por causa das cores do que por causa do visual. Só que isso é fácil mudar, é só botar tonalizadores nela. E eu imagino que as luzinhas mudam de cor também com os tonalizadores. Eu até que gostei dessas armaduras. A do Arcano está bonitona, tirando o capacete, mas praticamente não tem capacete bonito de Arcano no D2. Então eu já até me acostumei. De toda forma, eu gostei dessas armaduras. O que é que você achou? Ah, além disso, vazou também que no Jogo dos Guardiões haverão matchmaking por classe. Por exemplo, assaltos apenas para caçadores, ou apenas para titãs, para arcanos. Provavelmente para aumentar a sensação de competição entre as classes. É uma ideia bacaninha. Porém, isso é tudo que eu tenho pra hoje. Me digam o que vocês acharam das informações. Especialmente sobre essa ideia de tirarem a relegados do jogo para curar a experiência. E também essas armaduras dos Jogos dos Guardiões, hein? Gostaram? E esse novo assalto da semana que vem? O que será que podemos esperar dele? Vamos conversar sobre tudo isso nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí